Gente, o Grupo Aratu promoveu nesta segunda-feira um evento para homenagear instituições que têm se destacado no cenário de ações positivas e humanas para ajudar o cidadão. Eu tive a honra de participar desse evento e a gente mostra para você agora como é que foi. Praticar o bem pode mudar o mundo. Seja um ato simples de gentileza ou um grande feito através de uma instituição filantrópica, premiar esses gestos é algo necessário. O Grupo Aratu criou a premiação o Bem Transforma, homenageando 15 entidades dos mais variados nichos. O maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste, o Martagão Gesteira, foi premiado na categoria Saúde. É um feedback positivo para nós, que nos estimula a fazer muito mais e também nos dá uma responsabilidade de fazer melhor ainda. Prestes a completar 90 anos de história promovendo inclusão social, o Instituto de Cegos da Bahia foi reconhecido pelas ações. É um prêmio importantíssimo para nós. O reconhecimento do nosso trabalho é muito importante. Nós não somos um depósito de cegos, nós fazemos a reabilitação das pessoas cegas. Ajudamos as pessoas cegas a se adaptarem ao novo mundo. Há décadas, a Organização de Auxílio Fraterno, AOAF, tem como missão acolher, educar e amparar crianças. O trabalho, sem fins lucrativos, teve destaque na categoria Crianças. A gente recebe como forma realmente de reconhecimento. Eu acho que, através das lentes da televisão, nós conseguimos, de fato, como você disse, fazer o bem na vida dessas crianças. Ajudando a fomentar a economia criativa e digital, o mercado IAO vem colaborando com diversos empreendedores. Para a gente, esse reconhecimento mostra a força do impacto do nosso trabalho também. É um centro de economia criativa, social, com uma experiência única aqui na cidade. Revelar uma Salvador pouco conhecida é o que fez o perfil do Instagram Sotero Pobretano ganhar o troféu na categoria Comunicação e Promoção. Quando você criou o perfil, você imaginou que um dia receberia um prêmio por isso? Rapaz, nada. Eu criei como se fosse um hobby. Era uma bobagem. Sempre foi um projeto para amigos de amigos. E aí acabou crescendo, crescendo, crescendo. Gente falando assim, olha, criei um perfil por sua causa, olha, conheci aquele bairro por sua causa. Restaurantes que iam fechar as portas e acabaram aparecendo graças ao poder da internet, né? A promoção da paz, o esporte, jovens e adolescentes, idosos, estão entre as categorias premiadas no projeto O Bem Que Transforma. Eu acho que é um compromisso. Eu acho que os veículos de comunicação precisam ter essa temperança entre a notícia, o dia a dia, o que compõe a sociedade no seu dia a dia. Mas também trazer aquilo que positiva as atitudes, aquilo que inspira as pessoas a praticarem uma cidadania melhor. Eu acredito que a gente, como veículo de comunicação, tem esse dever com a comunidade, né? De ajudar a transformar. E quando a gente mostra projetos como esses que a gente vai ver aqui hoje, a gente consegue inspirar outras pessoas, inspirar. E o bem, ele transforma, né? Inspira. Sem dúvida, o bem transforma, o bem inspira. Foram 15 categorias, pessoas, instituições que fazem o bem através da sua comunidade, através da sua comunicação, através do esporte, através de crianças. Você acompanha lá no nosso portal aratuom.com.br. Tem lá as 15 categorias e os homenageados. Nessa que foi a primeira premiação, com certeza teremos outras, do Bem Transforma. Foi uma honra participar desse evento. Mais uma iniciativa positiva da TV Aratu, porque é isso que a gente gosta de mostrar, né? Coisas positivas. E no troféu, levou aí, homenageado, a região da Gamboa, no tema comunidade. Esse troféu vai ser entregue lá na comunidade da Gamboa. E você, claro, vai acompanhar aqui com a gente na programação da TV Aratu.